Agora, vamos dar início à nossa aula de geografia. Pegue um livro de geografia, abra na página 19. Hoje, em geografia, nós vamos estudar a sociedade moderna e as paisagens culturais, certo? Mas, antes de iniciar a nossa aula, a tia vai ler um poema. Um poema que foi sugerido pelo nosso livro, certo? Já que esses capítulos nós estamos trabalhando, estamos conversando e trabalhando sobre paisagens culturais e paisagens naturais, certo? O nome desse poema é A Memória. Há pouco tempo atrás, aqui havia uma padaria. Pronto. Não há mais. Há pouco tempo atrás, aqui havia uma casa. Cheia de cantos, recantos, corredores impregnados, de infância e encanto. Pronto. Não há mais. Uma farmácia, uma quitanda. Pronto. Não há mais. A cidade destrói, constrói, reconstrói. Uma árvore, um bosque. Pronto. Nunca mais. Muito bonito esse poema, certo? A autora desse poema, ela descreve as transformações da paisagem causada pela ação do homem, certo? Aí eu pergunto a vocês, qual paisagem a autora se refere no poema? A natural? A cultural? Qual delas ela está se referindo nesse poema? O que a autora quis dizer no último verso do poema? Que eu vou reler novamente para vocês. Uma árvore, um bosque. Pronto. Nunca mais. O que foi que ela quis dizer com essa final desse poema? Agora, eu vou pedir a vocês que compartilhem a ideia de vocês. Compartilhem a ideia de vocês com o papai, com a mamãe. E peço mais ainda que vocês compartilhem essa ideia comigo, lá no nosso grupo de WhatsApp. Eu quero ver, eu quero ver a ideia de cada um de vocês. O que foi que esse poema trouxe para vocês? O que é que esse poema está falando? De que tipo de paisagem esse poema está falando? Da paisagem natural ou da paisagem cultural? Eu vou pedir a vocês que compartilhem isso comigo, essa ideia de vocês comigo, lá no nosso grupo de WhatsApp. Mas antes de compartilhar comigo, compartilhem também com o papai, com a mamãe. Tia vai ficar aguardando vocês, as ideias de vocês, certo? Agora, vamos dar início à nossa aula. Não é isso? A nossa aula de hoje é sobre a sociedade moderna e as paisagens culturais, certo? As paisagens naturais, nós estudamos, que é tudo aquilo que se refere à natureza, que não foi transformada, que não foi modificada, certo? E a paisagem cultural são aquelas paisagens artificiais, a qual o homem modificou. Mas nem por isso deixa de ser paisagem. Como a tia falou na nossa outra aula, que paisagem é tudo aquilo, é todo aquele espaço geográfico ao qual a gente visualiza. Não é isso? Tudo isso é paisagem. Tem as paisagens ruins, tem as paisagens boas, tem as paisagens que têm os lados positivos e tem as paisagens que têm os lados negativos. Na nossa outra aula, a gente viu tudo isso. E hoje nós vamos estudar a sociedade moderna e as paisagens culturais. Vocês aí, peguem o livro de vocês de geografia, abram na página 19 e visualize com bastante atenção essa primeira paisagem aí. É uma paisagem natural, mas é uma paisagem que foi modificada. Teve algumas coisas aqui que foram modificada pelo homem, mas não deixa de ser uma paisagem natural, certo? Já essa outra aqui é uma paisagem cultural. É uma paisagem que sofreu modificações humanas. O ser humano modificou, mas nem por isso deixou também de ter algo que pertence à natureza. Então, como a tia havia falado, tanto essa paisagem como essa daqui, todas as duas são paisagem. Nós estamos visualizando, só que uma é paisagem natural e a outra é paisagem cultural, certo? Na nossa primeira questão, ela fala assim, existem elementos naturais nas duas paisagens? Se vocês vão colocar o sim, vocês vão ter que justificar o sim de vocês. O porquê daquela resposta, certo? Lembrando que é muito importante a gente estar sempre justificando a nossa resposta, ok? Na segunda questão, fala quais semelhanças cada uma dessas paisagens tem com o local onde você mora. Onde você mora? O que é que é tão semelhante? O que é que se parece tanto com vocês agora, olhando essas duas paisagens? Aqui vai voltar. Qual a semelhança que essas duas paisagens têm ao local de onde vocês moram? Certo? Vocês vão escrever aí abaixo na segunda questão. Na terceira questão, ela fala, qual delas foi mais modificada pelo ser humano? Por que você acha que isso aconteceu? Por que será que aconteceu aquela modificação? Você vai escrever com suas palavras, certo? Dependendo da quantidade de pessoas e do tipo de atividade econômica desenvolvida no local, as paisagens são mais ou menos alteradas. A paisagem da cidade é conhecida como paisagem urbana. Ela é composta por muitas pessoas, igreja, estabelecimentos comerciais e de prestação de serviço, como escola, hospitais, restaurante, farmácia, padaria, tudo isso, certo? São prestações de serviço. Vamos para a página 20. Na página 20, a quarta questão fala, as plantações e criações de animais podem ser consideradas paisagens naturais? Por quê? Como a tia falou, se sim, você vai colocar o porquê. Se não, você também vai colocar o porquê. Certo? Visualize com atenção essa imagem, certo? Veja o que é que tem essa imagem, o que é que existe nessa imagem, qual é a modificação que o homem está fazendo com essa máquina, com esse trator aí, que tipo de modificação é essa? E para que essa modificação? Certo? A tia vai ler o texto ao lado. A paisagem do campo, o rural, é aquela onde as pessoas se dedicam a cultivar e colher plantas e a criar animais. O Bano comentou com os colegas que, perto do sítio da família, existem muitas paisagens rurais e que elas são bem parecidas. Por isso, as pessoas que são convidadas para ir visitar o sítio, muitas vezes, têm dificuldade para encontrar o endereço do lugar. Mas, para isso, é preciso pontos de referência. O que é o ponto de referência? O ponto de referência é um local, como, por exemplo, uma padaria, que fica de esquina, uma farmácia, um supermercado, um banco, um salão de beleza, certo? Tudo isso são pontos de referência, em que a gente usa para encontrar o endereço. Às vezes, a gente faz, por exemplo, vou dar um exemplo. Faz uma compra online, né? E lá eles pedem, dê um ponto de referência. Aí, a gente vai, cita, ou um banco, ou um supermercado, uma padaria, ou uma farmácia, certo? Ou um restaurante. Tudo isso serve como ponto de referência, não é isso? Muitas formas podem ser usadas para ajudar uma pessoa a encontrar a localização de um lugar. Vamos ver se você consegue descrever trajetos com facilidade. Junque-se a um colega e explique para ele, utilizando apenas a fala. Como ele pode fazer para sair do lugar dele e chegar até a diretoria? Ele fingirá que não conhece nada da escola. Por isso, você deverá orientá-lo detalhadamente. Depois, será a vez de seu colega orientá-lo. Para que você saia do seu lugar e chegue até a secretaria da escola. Comente com os colegas e o professor. Como foi essa experiência? Gente, lembra quando a gente inicia aqui na nossa escola? O passeio ao qual nós damos aqui na escola, né? A tia sai mostrando, ó, aqui funciona a diretoria. Aqui existe dois banheiros, de menina e aqui a dos meninos. Esta sala de aula é da professora Patrícia. Esta daqui é da professora Camila. E sempre dizendo, falando sobre a séria, né? Ó, vamos descer a escada. Ao subir a escada, vocês têm que pegar um, peguem, uma mãozinha, né? E a tia saiu fazendo um tour dentro da escola com vocês. Não é isso? Pois bem, vocês vão fazer essa experiência na casa de vocês. Vão fingir que você chegou naquela casa e não sabe aonde é um quarto, sabe aonde é a cozinha, o banheiro. Faça junto com o papai e com a mamãe, esse tour. Faça essa experiência com eles, certo? A professora Fernanda já tinha feito essa atividade na sala de urbano. E ele havia adorado. Ele resolveu, então, explicar como ir a lugares mais distantes e escolheu como exemplo o sítio de sua família, localizado na cidade de Rio Claro. Vamos à página 21. Ele escolheu um ponto de partida bastante conhecido na cidade, onde mora, e começou a descrição do trajeto. Veja. Ó, ao nosso lado esquerdo está o trajeto. Ao nosso lado direito se encontra um mapa, onde está a localização de tudo o que ele vai falar aqui no trajeto, certo? Vamos ver. Partindo da avenida Interlargos, siga até a rotatória, perdão, a rotatória, e pegue a segunda saída para a rua, para a rua Nossa Senhora do Outeiro. Siga por 650 metros, aproximadamente, vire à direita na avenida Senador Teotônio Vilela. Continue sempre em frente, até encontrar as placas para a estrada Jaceguava. Nessa estrada, você deverá seguir à direita, na avenida Professor Hermann Von Iergui, Siga em frente até a avenida Doutora Carlota Pereira de Queiroz. Veja bem que o urbano, ele fez toda a trajetória de como sair do local onde ele está para se deslocar ao sítio dos avós, certo? E ao lado ele colocou ainda o mapa. Na segunda questão, após ler as indicações de urbano, responda. Você acha que seria mais fácil encontrar o sítio pela explicação dada por ele ou pela simples indicação do endereço? Por quê? Quando queremos nos localizar em um lugar desconhecido, é bem difícil. Por isso, quanto mais detalhes tivermos sobre o lugar e sobre como chegar a ele, maior será a chance de encontrarmos o caminho certo. Terceira questão, observe o mapa que representa parte do trajeto indicado por urbano. Letra A, releia a descrição do trajeto e indique a qual dos parágrafos o mapa se refere. Olha, você está vendo aí, nós acabamos de estudar em português sobre parágrafo, né? Com certeza, vocês lá, vocês já vão olhar com mais facilidade, porque vocês já vão sabendo o que é um parágrafo, certo? Letra B, com lápis colorido, trace esse caminho no mapa, que vai voltar lá no mapa, certo? Aqui está o mapa, onde vocês vão traçar esse caminho com lápis colorido, certo? É só visualizar ao lado, né? A trajetória, e logo após, vocês vão fazer esse trajeto com o lápis colorido no mapa. Agora, vamos à página 22. Na página 22, a quarta questão fala, As dicas passadas por urbano são chamadas de pontos de referência. Por meio deles, sabemos se estamos ou não seguindo o caminho correto. Os pontos de referência podem ser uma placa, um comércio, um prédio, a indicação de uma distância, ou qualquer outra coisa que ajude na orientação, certo? Volte à descrição de urbano e circule os pontos de referência utilizados por ele. Vocês voltam lá o trajeto, certo? E vão circular os pontos de referência utilizados pelo urbano. A sexta questão fala, agora, retome a orientação que você deu ao colega para que ele chegasse ao local indicado na escola. Diretoria ou secretaria? Você utilizou pontos de referência na sua orientação? Se sim, quais? Quais foram os pontos de referência que vocês usaram para, da sala de aula, você chegar à diretoria ou à secretaria, certo? Vamos ver o que o urbano falou. Os pontos de referência são muito importantes para conseguirmos nos localizar. Em um local desconhecido, na cidade, é mais fácil definir pontos de referência. A sétima questão, assinale com o X os elementos que poderiam ser usados como referência para chegar até o banheiro, mais próximo da sua sala de aula, certo? Vocês vão assinalar com o X essa resposta, ok? E encerra por aqui a nossa aula, né? Nossa aula de geografia. Desejando a todos um bom final de semana, viu? Beijo no coração de cada um de vocês. Que amas vocês, certo? E continue se cuidando, ok? Beijo. Aguardo vocês na nossa próxima aula. Tchau.